E aí ladrão, vou dançar a musga aí do Dinho Alves aí, tamo junto Dinho Alves Um salve aí pra você, um salve pra MC Mireira, é nóis moleque Pode soltar a pivete Um salve aí pra você, um salve aí pra você Da piroca na guela Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como fome gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer mulher Boa 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 Boa